Regais, para quem está pensando em trabalhar como comissário de bordo, seja da TAM, Gol, Azul ou Avianca, é importante estar com o inglês em dia. As companhias aéreas escolhem candidatos que são capazes de oferecer um serviço esplêndido ao consumidor, que tenham habilidades interpessoais, que saibam lidar com situações e emergências, que se comprometam com a segurança a bordo e sejam capazes de solucionar problemas e conflitos. E se comunicar bem é um requisito primordial, por isso que todas elas aplicam o teste em oral de inglês durante o processo de seleção de comissários, mesmo que a exigência de proficiência seja diferente de uma companhia para outra. Eu vou destacar algumas perguntas neste primeiro vídeo que eu julguei interessante, mas todas as outras possíveis perguntas desta primeira parte você encontrará no blog misturismoviaja.blogspot.com Independente destas perguntas deste vídeo, saiba que as perguntas que você deverá responder serão baseadas no seu próprio currículo. What kinds of questions will they ask me at my interview? O foco principal destas questões será avaliar se você entende sobre o serviço que você deve prestar ao consumidor e sobre o novo local de trabalho. Se você está ciente da responsabilidade em manter a segurança do passageiro, qual a sua visão sobre trabalhar em equipe. Eles também vão avaliar a sua capacidade de adaptação, vão te fazer perguntas para avaliar se você lida bem com situações desafiadoras. Por exemplo, eles vão começar algo assim Tell me about a time when First question Tell us about yourself Tell us about yourself Foque nos seus estudos, qual é a sua formação, fale sobre a sua paixão pela aviação e aproveite para relatar suas experiências anteriores relacionadas com o serviço de atendimento ao cliente. E se tiver algum momento da sua carreira que mais se orgulha e provavelmente vai diferenciar você de outros candidatos, mencione quais foram essas conquistas que eles chamam de achievements. Achievements Lembre-se Eles querem saber quem você é e por que você é o melhor candidato para a vaga. Relate como os seus estudos e experiência profissional prepararam você para a nova posição. Por que você quer ser um atendente de voce? Eu tenho 5 anos de experiência com o serviço de clientes. Eu costumava ser um guia de tour e representante de holiday no Brasil. Eu estava trabalhando no aeroporto como supervisor e depois, quando eu terminava o meu colégio, eu comecei a trabalhar full-time como um planejador de eventos. Eu estava em contato com os clientes todos os dias. Eu estava trabalhando com muita pressão e pressão de tempo. Quando eu penso sobre minha experiência passada, minha paixão pela aviação e o fato que eu falava três línguas, eu consegui a conclusão que ser um atendente de voce seria um trabalho perfeito para mim, porque eu sou divertido e espontâneos, e eu gostei de estar fora em vez de estar na oficina todo dia. Exemplo número 2. I look forward to making a career in an industry in which I can interact with and serve people. By being a flight attendant, I will get an opportunity to interact with diverse people and address to their needs. This will aptly hone my innate interpersonal skills. Evite dizer, because I love traveling and I'm good with people. Surpreendentemente, essa é a resposta que a maioria das pessoas dão. Outra resposta que soa vaga e não convence o empregador de que você é um candidato apto, é quando você fala que sempre sonhou em ser um comissário de bordo. Por exemplo, I have always thought of being a flight attendant ever since I was a child. I dreamed of interacting with people and traveling to places. I feel the job will help me realize my dream. Seja prático e esteja ciente das exigências da função de um flight attendant. Declare que você tem as competências certas para atender as necessidades do emprego e demonstre que em seus planos você quer fazer carreira na aviação, onde você pode interagir e servir as pessoas. Se você tem experiência com o público, melhor ainda. O entrevistador certamente vai querer ouvir sobre a sua Customer Service Experience and Interpersonal Social Skills. Question number three. Why do you want to work for us? Or why do you think a TAM or GO is the best company for you? Why do you want to apply for our airline? Why do you want to join us? I've heard a lot of good things about this airline. I really like the way the company treats its employees. For example, I think it's great how the company will stand up for employees if a customer gets way out of line because sometimes customers will take advantage of a company's generosity, which really just encourages bad behavior from all the customers. It also shows me that the company is great at diplomatically handling confrontational situations, which is a skill that I'm really interested in building. And on top of that, this airline travels to all the places that I want to go, as well as other that I haven't been to yet. O entrevistador quer saber o quanto você conhece a empresa e a sua cultura. Também quer saber se você se identifica com os valores e visão dela. Foque no que você pode oferecer a ela e não o que eles podem te oferecer. Mencione a sua experiência com o público, a reputação dela como uma companhia, o treinamento, o treinamento excelente que eles dão para a tripulação da cabine. E por que você gostaria de fazer parte desta companhia e da sua história? Cada empresa tem o seu ponto forte. E isso é o que você deveria enfatizar na sua resposta. Por exemplo, se a empresa enfatiza a integridade com o cliente, Então, você menciona que gostaria de ser parte do time porque admira e acredita na integridade. Outro exemplo. Prior to attending this recruitment day, I've researched several airlines before deciding to apply for yours. I'm very impressed by the high standard of customer service that you provide. And I already know that what cabin crew receives from you is also exceptional. While you're doing my research, I talked to several employees of your company and I'm happy to report that they said that you are a very good employer and you take good care of your employees. I'd love to be part of a team that's dynamic and continuously try to grow, innovate and become the leading in this industry. So, that's why I believe I have all the qualities that will help your company move forward to a better ranking in the future. Question number four. What qualities should a flight attendant have? I would say the most important assets a flight attendant could possess to enjoy a long and successful flying career are anticipating others' needs, anticipating others' needs, realizing no one's work is done until everybody's work is done, and remaining tolerant and flexible when faced with adversity. But the most crucial quality a good flight attendant requires is to be prepared that probably nothing will go as planned. There's a hundred things that can go wrong in a flight attendant's day. It's those struggles that humble us and make us stronger as people. Example number two. Flight attendants need to be attentive, not just to satisfy passenger expectations, but to notice when something is not quite right, either with a passenger or a piece of equipment. They need to understand how humans behave individually and in groups to anticipate problems in times of passenger panic. Flight attendants must also be able to tolerate stress, exercise self-control, and be sensitive to the emotions and needs of others. A flight attendant has to be a team player as they interact with other crew members regularly. They also need to be dependable, adaptable, honest, flexible, and capable of making sound decisions. Eu vou deixar uma lista de adjetivos no blog como palavra-chave para você desenvolver uma resposta com algumas delas, ok? Question number five. What's the most important thing for a flight attendant on board? Baseado em todas as pesquisas que eu fiz, eles enfatizam muito a segurança e o conforto dos passageiros durante os voos. The safety and comfort of passengers during the flight. Você deve ser capaz de demonstrar que está preparado para lidar com situações e emergências, que sabe prover o melhor atendimento para suprir as diferentes necessidades que cada passageiro apresenta a bordo. Outra pergunta semelhante, What are the most important things for the customers? E o que você ouve normalmente é Their safety and comfort. Do you have any customer service experience? Essa pergunta é para quem ainda não tem experiência como comissário de bordo. De qualquer forma, o entrevistador quer saber se você possui algum tipo de experiência atendendo clientes, seja como vendedora ou recepcionista, por exemplo. Na maioria das vezes, não importa onde você obteve essa experiência, desde que você consiga aplicar todo o seu conhecimento dentro da companhia. I have been working customer service for the past three years in a retail store. I have learned how to listen and show empathy whenever a customer has an issue. I am also very experienced in meeting customer needs and problem solving. I really enjoy helping others, which is why I am excited about this opportunity. I am ready to take my experience to the next level. Fale sobre a sua experiência e mostre ao entrevistador que você trata os clientes com respeito e toma todo o cuidado necessário para resolver os problemas. Exemplo número 2. Through working in restaurants, I learned how to handle difficult customers and keep a positive attitude. Everyone wants to be heard. I learned to be patient and listen to customer needs to give them consistent service and make sure they walked out happy. Os comissários de bordo gastam a maior parte do tempo interagindo com os passageiros e analisando as suas necessidades. Viajar pode ser uma experiência estressante para muitas pessoas. Então, oferecer o melhor atendimento pode ajudá-las a relaxarem e se sentirem melhor durante os voos. Procure por respostas que mostre que você se importa com as pessoas e tem vontade de ajudá-las. Use essas ideias para formular as suas respostas. Use essas ideias para formular as suas respostas. I do a great job listening to the passengers when they ask me questions, make a request or have a concern. I want to make sure I meet their expectations and understand their problems. Question number 7. How do you deal with the change? How do you deal with the change? Change is what makes life interesting. Monotony may be easy, but it's not exciting. Positive or negative, I'm happy to adapt to any situation simply for the experience. Escolha um exemplo de uma mudança que você enfrentou e resultou em algo positivo. Tente demonstrar que você não apenas aceita ou se adapta com mudanças, mas cresce com elas e está obviamente pronto para oferecer um trabalho que superará expectativas. I know things change all the time in the airline industry and this is not a deal breaker for me. Actually, I'm very flexible and aware of the challenges faced by a flight attendant. I've been preparing myself for this and it's very motivating. I'm willing to embrace the change and go above and beyond with customer service. Question number 8. What language do you speak? What language do you speak? Seja honesto sobre a sua fluência para não cair em contradição. Certamente, contratar alguém que fale duas ou mais línguas é interessante para a companhia, principalmente porque ela sabe que você está apto a se comunicar e resolver problemas em várias línguas. Question number 9. Are you willing to relocate for the job? Are you willing to relocate for the job? I'm definitely willing to relocate. I believe that this position company is the opportunity that I've been longing for. Be honest about your willingness to relocate. Ask for more information to help you make the decision. Ok? Às vezes, a companhia faz essa pergunta só para saber o quão interessado você está nessa posição. Se ela pode contar com você no futuro, caso ela precise que você se mude para outra região, por exemplo. faça perguntas sobre a relocação. Onde é? Para quando será? Assim você poderá tomar uma decisão mais segura. E para descontrair, gostaria de recomendar um filme chamado View from the Top que em português foi traduzido para voando alto. Eu gostei muito do filme e espero que de alguma forma ele sirva de inspiração para você. Vou deixar o link desse filme na descrição. Ok? Guys, não perca a segunda parte desse vídeo. Alright? Take care. Bye-bye.